A vítima é um idoso identificado pelo nome de Joaquim Pedro dos Santos de 78 anos. Ele estava em casa no bairro Boa Esperança quando foi surpreendido por um homem que possivelmente entrou pela porta dos fundos, enquanto outro indivíduo dava apoio em uma motocicleta do lado de fora, segundo uma vizinha. Bom, segundo a menina que relatou, que eles chegaram, a casa já estava toda fechada, eles pularam porque o portão já estava cadeado, aí eles pularam o muro, aí chegando lá eles empurraram a porta e entrou para dentro e não falou assim, não falaram que era um assalto, mas aí foi indo lá no quarto, a menina se escondeu atrás lá do guarda-roupa e eles reviraram o guarda-roupa e não acharam nada, e aí veio para a sala, aí pegou, o senhor levantou, aí acho que assustado, né, pegou um facão, que ele dorme com o facão lá, aí levantou, no que levantou ele foi e disparou. Joaquim foi encaminhado às pressas ao hospital pelo corpo de bombeiros. A primeira solicitação era a pena de uma pessoa passando mal, logo em seguida fomos informar e tratava de uma vítima de arma de fogo, deslocamos rapidamente, constatamos que havia um senhor ao solo, aparentemente com uma única perfuração na região do tórax, aparentemente o mesmo não corre risco de morte, constatamos aqui através dos médicos também a pequena gravidade, aparentemente não corre risco. As informações de testemunhas dão conta que dois homens fugiram em uma motocicleta bros de cor vermelha. De acordo com informações de uma vizinha, o idoso mora com uma adolescente de 13 anos e ao lado da casa dele mora uma cunhada. Após o crime, os dois homens fugiram em uma motocicleta bros. A suspeita é de que tenha sido uma tentativa de roubo, já que vários vizinhos informaram que a vítima é uma pessoa tranquila e amiga de todos. Legenda Adriana Zanotto